Resumo da novela Flor do Caribe, de 13 a 19 de janeiro, de 2021. Confiram o que vai rolar na vigésima semana da edição especial da novela das seis, escrita por Walter Negrão e com direção artística de Jaime Monjardim. Quarta-feira, 13 de janeiro. Capítulo 117. Maria Dília entra em acordo com Dionísio, que exige que ela continue fingindo que não sabe quem é o pai de Candinho, em troca de deixá-la em paz com o filho. Alberto fica intrigado ao saber que dez funcionários pediram demissão para trabalhar na mina de Duque, e Cassiano. Ela lhe pede emprestado o dinheiro da poupança de Marisa e Elipe, a Bibiana, para actar a dívida com Dionísio. Juliano vê a foto de Arruda no jornal e o reconhece como o homem que procurou por Helio. Juliano conversa com Quirino sobre o possível envolvimento de Helio no sequestro de Samuel. Rodrigo pede a Maralina em namoro. Alberto coloca Sunífero no suco de Esther. Zuleika não consegue acordar Esther para ir à audiência que decidirá sobre a guarda de Laurinha. Quinta-feira, 14 de janeiro. Capítulo 118. Zuleika liga para Cassiano. Esther perde a entrevista da guarda de Laurinha. Alberto mente na entrevista, dizendo que Esther costuma chegar tarde em casa, insinuando que ela é irresponsável. Carol pergunta a Lino por que ele desenhou os rostos de Thais nos modelos de suas roupas. Dionísio resolve fazer o pagamento de um milhão de dólares exigido por Arruda para não revelar a verdade sobre o sequestro de Samuel. Samuel informa o delegado que foi vítima de crime racial e que suspeita de Dionísio como mandante. Alberto oferece dinheiro para Silvestre voltar a trabalhar na sua empresa e, em troca, pede que ele coloque uma bomba na mina de Cassiano, e Duque. Dom Rafael confessa a Duque que era ele quem fazia a travessia para o Brasil das obras roubadas por Dionísio. A bomba explode na mina e Cassiano fica soterrado. Sexta-feira, 15 de janeiro. Capítulo 119. Duque chama por Cassiano, que está desaparecido sob os escombros. Maria Dília avisa aos filhos que ficará em Vila dos Ventos por tempo indeterminado. Esther culpa Alberto pela explosão na mina. Carol entende mal a conversa que escuta entre Lino, e Candinho, e acredita que o namorado está apaixonado por Thaís. Mantovani avisa Esther que Cassiano foi encontrado, mas está inconsciente. Esther vai à delegacia e presta novo depoimento sobre o banqueiro da casa de Dionísio, confirmando que as joias encontradas estavam no local. Juliano conta para Donato que o sequestrador de Samuel conhece Hélio. Cassiano consegue se recuperar e avisa a Esther que perdoará a Dom Rafael. Hélio percebe que Bibiana e Donato falam sobre ele. Sábado, 16 de janeiro. Capítulo 120. Bibiana e Donato perguntam para Hélio se ele conhece a Ruda, e percebem que o filho pode estar envolvido no sequestro de Samuel. Bibiana pede a Juliano que vá à polícia e a contar que viu Hélio e a Ruda no resort. Carol decide viajar para ficar longe de Lino e Thaís, e comenta com Mila que fingirá para a mãe que está partindo a trabalho. Lino vai atrás de Carol e diz que a ama e que quer se casar com ela. Juliano dá um prazo de uma semana para Hélio ir à polícia a confessar seu envolvimento no sequestro de Samuel. Samuel descobre que a explosão na mina revelou uma jazida de turmalina paraíba no local e conta novidade para Cassiano. Segunda-feira, 18 de janeiro. Capítulo 121. Castro repassa a orientação de Tunísio para que Hélio possa depor ao delegado. Carol avisa a Lino que um canal de televisão inglês quer entrevistá-lo para um programa sobre os novos nomes da moda no Brasil. Hélio mente em seu depoimento e afirma ter sido mandante do sequestro e da tentativa de homicídio contra Samuel. Cassiano desconfia da confissão de Hélio. Bibiana e Donato estranham quando percebem a felicidade de Hélio, que faz planos para quando sair da prisão. Amaralina e Rodrigo se entendem. Guilmar pergunta a Maria Adília se Candinho é filho de Dionísio. Terça-feira, 19 de janeiro. Capítulo 122. Maria Adília mente para Guilmar, afirmando que não sabe quem é o pai de Candinho. Veridiana reprende a filha. Samuel lembra a linda hora que seu amigo Manolo, chegará à Vila dos Ventos. Alberto oferece vantagens para Silvestre, em troca do silêncio do mineiro. Juliano e Cassiano desconfiam de que Hélio esteja encobrindo a verdade sobre o sequestro de Samuel. Esther e Cassiano procuram Hélio para conversar. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.